Nessa é tudo que são esses jogos! Sejam muito bem-vindos aqui, quem fala é o Ogro, eu tô com o Jay Hustler, o canal dele na Twitch é jhustler e também o CrowleyFPS, são dois jogadores profissionais de COD e eles já estão há quase 4 horas testando o novo Cold War, o Black Ops Cold War, que é o jogo que vai substituir, ele vai entrar na sequência do Modern Warfare como a base do Warzone a partir da temporada 7, depois da temporada 7 do Modern Warfare. E aí garotos, como é que vocês estão? Tranquilo, muito bem. Aqui tá tudo bem também, então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não tenho PS4, eu não tenho PC, mas eu falei assim, eu vou chamar uma galera braba aqui, que já dá bala no COD Modern Warfare há muito tempo, disputa aí o cenário Latam, competitivo profissional, né, regras da CDL, etc, pra ver o que vocês estão achando, velho, e principalmente a comparação, né, muita gente, por exemplo, não jogou outros jogos da franquia Black Ops, né, o jogo da empresa Treyarch, muita gente não jogou outros jogos da Infinity Ward, a gente nem precisa comparar esses dois, mas se vocês quiserem trazer aí um comparativo entre o Modern Warfare 2019 e este jogo, né, antes de ser conhecido como Cold War, a gente chamava de COD 2020, fica à vontade, o que vocês estão achando até o momento, questão de mecânica, questão de velocidade, as armas, customização, recuo, o que chamou a atenção de vocês? Bom, aqui na Alpha, né, deu pra ver que o Slide dá uma, deixa um pouco parecido com o MW, querendo ou não, a movimentação, mais lenta, claro, que a do MW, mas não é tão roubado o Slide, mas é bem, é bem importante isso pra movimentação do player, tanto pra entrar numa gunfight ou se movimentar pelo mapa mesmo, e isso é bem bacana de trazer, porque deixa o jogo mais dinâmico, deixa o jogo mais rápido, mais rush, né, isso aí que a galera gosta mais de ver. Em relação às armas, tem muita arma boa, muita arma boa mesmo, dá pra você jogar aí, dependendo do seu estilo de jogo, se você quer puxar mais, se você quer, joga mais mirado, mais pra trás, dá pra escolher bastante tipo de arma, a que eu mais gostei por enquanto é a K74U aí, que é uma arma antiga aí, se eu não me engano, do BO1, tô gostando bastante dela, dela é da XM4, com uma assault, que é um pouco mais pra longe, um pouco mais, um pouco menos recóio, um pouco mais controle, mas menos mobilidade, e em questão de mapas, tive contato com 4 mapas só, eu achei que ia ser um pouco menor os mapas, porque, pra quem não sabe, o competitivo no Modern Warfare era 5v5 e agora é 4v4, no Cold War vai ser 4v4, então vai ser menos gente jogando, e achei que os mapas seriam um pouco mais, um pouco menores, mas gostei dos mapas até, esse mapa que eu tô jogando agora é Satélite, eu não gostei muito, mas de resto, gostei dos mapas também. A questão da mecânica que mudou, por exemplo, a corrida tática, eles retiraram, eles tiraram a possibilidade de você apoiar a arma, tudo bem que os jogadores CDL, eles não podem apoiar a arma, é uma mecânica banida, o que vocês acham dessa mudança? Afetou o jogo em muitos? Vocês acham que, por exemplo, o sprint, a corrida do personagem, ela tá um pouquinho lenta demais? Ou o slide, a possibilidade de você utilizar o slide, ela remedia isso um pouco? Como é que é? Eu acho que a movimentação desse jogo pra correr assim tá bem tranquilo, eu acho que pra quem joga no controle e tal, dá pra jogar sossegado, porque, como tinha no Modern Warfare e nesse jogo também tem, que é o ATS, né, que é o negócio que você coloca o analógico pra frente e ele dá aquele double sprint se você precisar apertar o analógico, sabe? Isso ajuda muito pra que, porque o controle hoje em dia é muito caro, né, então, se você ficar apertando o analógico da hora, apertando, 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 é capaz de ele quebrar bem tranquilo. E o negócio do, de você, de mirar lá, que você encaixa a arma assim no head glitch, pra gente do competitivo, ouviu que você falou que a gente não usa porque não pode, né, mas no Open Lobby ali, no Ground War ali, eu acho que vai fazer uma faltinha pra quem gosta ali de ficar um pouquinho mais mirado, usar como, tipo, sem ser no head glitch, nas paredes também, sabe, de lado assim, vai fazer uma faltinha, mas não é aquele negócio, ah, absurdo não, dá pra jogar assim, tranquilo. Eu achei interessante porque era uma, era meio que uma, eles colocaram oficialmente no jogo head glitch, né, de você apoiar a arma por cima das paradas. Mas beleza, e no geral, paleta de cores é um jogo que é mais, é mais colorido, ele é mais iluminado, isso chamou a atenção de vocês, o time to kill tá bacana, o recuo das armas, vocês citaram duas em específico que estão muito boas, como é que são esses outros aspectos? Achei que as armas estão bem tranquilas de jogar, bem, bem, bem fáceis assim, entre aspas, dá pra jogar tranquilo, é, tem o mesmo leque de, de attachments igual o MW, né, que você pode combinar bastante coisa, então, se você tem, sente um pouco mais de dificuldade no recuo, dá pra você dar uma segurada mais na arma e perder um pouco de mobilidade, você não tem problema, é, e no geral, eu achei esse jogo muito bonito, bem mais bonito que o MW, é, achei o time to kill, time to kill, né, é, bom também, é, fiquei um pouco, com medo quando anunciaram que ia ser 150 de vida de novo igual o BO4, é, demorava um pouquinho mais pra matar, mas esse aqui tá, tá bem mais sábio que o BO4, tá bem tranquilo, não achei tanto, até porque as armas tem mais dano, então isso também afeta um pouco, achei muito, muito gostoso jogar até agora. Uma pergunta mais geral agora, ambientação, porque é um jogo de guerra fria, é um jogo mais antigo, vocês acham que no multiplayer eles conseguiram passar essa, essa sensação de que o jogo, é, não é uma guerra moderna, ou vocês acham que tá muito genérico, assim, né, que tem alguns, alguns aspectos que, que parecem mais, mais contemporâneos, mais futuristas? Eu achei que tá, que tá bem, mostra bem que é antigo, né, tirando só o mapa ali, o mapa Miami, que ele é mais, ele é mais novo, assim, e tal, tipo, o mapa, eles falaram que é 1985, se não me engano, que se passa o mapa, mas ele é, ele é, dos mapas que tem, ele é o mais colorido e tal, que pode, a gente pode achar que é mais novo, mas o jogo mostra bem que é antigo, as armas antigas, todas as coisas antigas, o operador com as roupas antigas, não achei, não achei, tipo, muito novo não, sabe? Show de bola, e pra você, Crowley? É, foi o Crowley que respondeu, mas, é, o... Wesley, desculpa. É, relaxa. É, eu acho que, tipo, foi o que o Crowley falou, é, é antigo, dá pra ver que é antigo, o que pode deixar um pouco a pessoa confusa, é que é muito colorido o jogo, que nem esse mapa Miami, tem muita cor e tal, mas seja um mapa escuro, tem, tipo, parece, área de balada e tal, essas coisas, então pode dar uma impressão que é novo, mas se você parar pra ver os detalhes e tal, dá pra ver que é um jogo antigo e tal, eu acho que ficou bem bacana. Beleza, muito obrigado pela participação de vocês aí, como eu falei, como eu não tenho PS4, não consegui pegar emprestado pra fazer live até o momento, mas tô acompanhando aí a galera que tá jogando, decidi chamar vocês, até porque vocês já participaram aí com a gente de um papo, também divulgar o trabalho de vocês pra quem assiste no YouTube, né, acompanhar um pouquinho mais o cenário competitivo do COD, e eu espero que vocês tenham gostado de bater esse papo comigo, né, logo, logo o vídeo vai estar no canal, se vocês quiserem acompanhar, se vocês quiserem mandar pros amigos, divulgar aí. Tem alguma mensagem final aí? Ou mandar, sei lá, o handler de vocês do Instagram, do Twitter, pra galera te seguir? Bom, eu tenho uma mensagem antes de divulgar o negócio, agradecer de novo você, Ogro, pelo convite, a gente bateu um papo lá sobre a live, agora mais essa oportunidade de estar trocando essa ideia com você, muito obrigado, de verdade, e pra quem quiser acompanhar, meu Twitter é jrush com H, dois underlines, e jrushFPS no Instagram, lá e lá você encontra tudo, live, vídeo, tudo que vocês precisarem em relação ao competitivo. E o Crowley? Eu queria agradecer, antes de tudo, o seu convite aí, pra gente estar aqui no vídeo, é muito importante pra gente estar começando a streamar, com esse novo ramo de criador de conteúdo, ajuda bastante a gente, e as minhas redes sociais são todas CrowleyFPS, sendo Twitch, Instagram e Twitter, só siga lá, que lá tem tudo sobre as lives, os campeonatos que eu jogo, as partidas que a gente joga postado também, tem tudo. Aí facilita, facilita bastante, né, o meu também é tudo Jogue Como Ogro, é bom, é tipo tudo, é muito fácil, todas as redes, então beleza. Seu Instagram, toma lá, tem tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue Como Ogro, beijo do Ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri